A economia do Estado, na primeira semana, já recebeu mais de 30 mil visitantes. O anjo cibernético é quem faz a recepção dos visitantes do 31º Salão de Artesanato da Paraíba. Tem como tema Metal que Vira Arte, homenageando 12 artistas paraibanos que trabalham com o produto. O Wilson Figueiredo é um deles. Todas essas obras da recepção foram feitas por ele, utilizando elementos reciclados, que resgatou da sucrata. O Wilson deu um novo sentido ao metal e o albatrossauro foi o que proporcionou os melhores sentimentos. O albatrossauro realmente é um trabalho que eu me senti com essa realização, porque ela remete esse meu trabalho com arte sustentável, que é justamente feito com peças recicladas. Esta assistente social ficou encantada com a transformação do metal em arte. Coisas que você vê que iam para o lixo, que iam deixar o ambiente poluído, você vê que a pessoa resgata e transforma em arte. Os visitantes podem conferir todo tipo de arte, com madeira, cerâmica, das habilidades manuais aos brinquedos populares. Só na primeira semana, o Salão de Artesanato recebeu mais de 30 mil visitantes, o que acabou movimentando cerca de 500 mil reais em vendas. Até o final do evento, a expectativa é chegar a um volume de vendas que ultrapasse um milhão. Nós estamos com uma vasta programação folclórica na nossa Praça da Alimentação, o Espaço Maribá. É um espaço super acolhedor, com brincadeiras para criança, desde as 3 horas da tarde. À noite, nós temos sempre uma atração musical. O espaço ficará aberto ao público até o dia 2 de fevereiro. E a entrada é franca. Quem quiser ir conferir os trabalhos dos nossos artistas, o Salão de Eventos fica aberto até fevereiro, na Avenida Cabo Branco.